Ok, calma, vou mudar aqui Tipo de sombra Meu, o que que tá acontecendo? A jangarata voando Como assim, cara? Que isso? WTF Cara, a jangarata voando, maluco Ai, não consigo fazer mais que isso Tá falando fazer a voz do moleque Assim, ó Uma voz do moleque Essa é a voz do moleque Mais moleque, o que que eu consigo fazer? Gostou da minha voz, moleque? É assim que você ia querer? Era isso que você ia querer? Voz de moleque